Olha o escanteio para o Palmeiras, ali na primeira trave, GOOOOOOOL! Valdívia comemora na bola desviada de cabeça no primeiro pau! E aí apareceu o Valdívia, 16 minutos de jogo, 1 a 0 para o Palmeiras. Olha o gol, Miller. O escanteio bem batido, o Alex Mineiro desvia de cabeça no primeiro pau, e o Valdívia sozinho, livre de marcação, cabeçando o gol para o resombro, direto para o gol! GOOOOOOOL! Alex Mineiro para o Palmeiras. 5 minutos do segundo tempo, Evandro coloca e o Alex Mineiro desloca o goleiro. Calmeiras faz 2 a 0 na vitória. A especialidade dele é joga. O Alex Mineiro, ele é especialista em entrar no primeiro pau, ele cabeceia muito bem. O Renan que estava marcando o número de 7 na vitória, venceu, abandonou a marcação. Alex Mineiro oportunista, faz o segundo gol e praticamente o Palmeiras já segura a sua vitória. Escorregão lá do Leandro Domingos, olha só o Sandro bateu para o gol! GOOOOOOOL! Gol! Sandro Silva para o Palmeiras, 35 minutos do segundo tempo Que arrancada hein, como ele foi com apetite, com fome E aí bateu para o gol, 3 a 0 para o Palmeiras Quando ele antecipou e pegou a bola, dava a impressão que ele ia passar a bola para o Valdívia Mas ele resolveu fazer a jogada individual, como a defesa do Vitória Joga em linha, fica mais fácil uma bola em profundidade e o jogador sai na cara do gol Ele tem tranquilidade e frieza, tocou entre as pernas do Biafara Fez um bonito gol, 3 a 0 e justiça seja feita na Jota Ele aproveitou a sua oportunidade